Quer dizer lá nervoso? Eu saio de contra quem? Quem é esse cara? Meu pai É teu pai? Aham É teu pai? Eita de grão Eu vou ter lá teu pai, mano Não, não, não quero Ele empurrou o pai, ele empurrou a doce que é Haha, tá errando o root Ai teu pai não é root de mobile não O que é erradinho Ele joga no mobile ou no emulador, tio? Emulador Caralho, meu, já não saí Fala dele, fala dele Fala do homem Três tropas, eu deitei De deitar, Deus caralho Qualquer erradinha de root Errou de novo Errou de novo Cara, esse capo foi bonito Virou flipada, né? Virou, virou Eu deitei de castigo, velho Aí é pico Meする E ai E ai E ai E ai E ai Caralho, mais de boca impossível Ai mano, bandeirão Foi barbado Caralho Eu quero bandeiras Deu capa Ele deu capa Oh, eu vou sair aqui Vou te sair aqui, fala op CZ, fala op CZ Fala op CZ Fala op CZ Fala op CZ Fala, vintci Fala, vintci Fala, vintci Fala, vintci Ai, caralho. Agora é o seu Pietro que vai jogar, gente. Caralho, eu recarreguei a luz e ainda matei ele. Pietro em freio da Blaze, gente. Pegou um. Olha o Pietrinho. Ele não consegue raciocinar ainda, calma. Bota ele na calma. Oh, não. E tem que dar troca nunca. Caralho. A porra. Dois tiros só. O Pietro deve estar muito pistola, mano. Caralho, não para de ficar na canela. Nem com o Procolete. Nem capa. Oxe, ele comprou o Alpen, mano. Que horror inedite. Nada, fiore. Encontrou o Pietro ainda. Tem muitos guardadores lá. Caralho. Pula o botão, chat. Do Bandeirão, mano. Apagaram essa música. Apagaram? Mentira. Pode. Eu não fui. Ei, filho. Depois eu te bordo mais a espalhar no lado, gente. Se você quiser ficar treinando, né? Pode dispar, velho. Treinar. O Filhozinho. Isso é o último round aqui. Chama ele, ó. Tchau.